Pronto, voltamos aqui para continuar falando de segurança alimentar e nutricional. Nós falamos no bloco anterior sobre a questão da política. Eu dei uma introdução para vocês sobre os direitos sociais, o direito à alimentação, que via emenda constitucional nº 64, em 2010, foi colocado dentro da nossa Constituição como um direito social, o direito à alimentação. E nós vimos também a criação da LOSAN com a lei 11.346 de 2006. E é lógico que isso vai deixar o quê? De a portas abertas para criar o CISAM, o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Nós vimos que essa política tem que ser feita com participação popular. E para a participação popular, especificamente dentro desse tema, foi criado o Conceia, com a lei 6.272 de 2007, que prevê com dois textos da sociedade civil e um texto de autoridade de governo, um conselho onde ele é consultivo para associar as políticas de segurança alimentar e nutricional. Também foi criado, via decreto, no 6.273 de 2007, a CAISAM, Câmara Interministerial de Segurança Alimentar, no caso do Instituto Federal, a Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar. Que, na verdade, na verdade, é o quê, gente? É uma articulação no âmbito de governo. Porque a política de segurança alimentar, vamos trazer para a educação, é como se fosse uma política transversal. Ela não tem que ser elaborada apenas por quem, gente? Por um único secretário, ou subsecretário, ou ministério. Não tem que ser isso. Ela tem que ser uma política transversal, então interministerial. Então, quando você vai falar, por exemplo, de produção ou de segurança alimentar, nós vamos falar de produção agrária. Mas falando de produção agrária, tem que fazer o quê? Vamos lembrar que ela tem que ser o quê, gente? Socialmente justa. Opa, Ministério do Meio Ambiente Social. Ah, mas vamos lembrar também que ela tem que ser o quê? Ecologicamente correta. Opa, Ministério do Meio Ambiente. Então, eu procuro fazer o quê? Eu tenho que trazer toda essa gama aqui. Ah, mas eu também tenho que implementar isso nas escolas. Ministério da Educação. No âmbito do Instituto Federal, Secretaria de Educação, Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria de Desenvolvimento Agrário, de Agricultura. É assim que funciona. Então, para você ter que essas políticas serem implementadas de forma conjunta, você tem que ter uma localidade, uma câmara, aonde sentem esses vários representantes do próprio governo, o que, gente? Para decidir essa política, né? E é lógico que essa câmara tem que ter o quê? Uma interlocução. Ela tem que ter o quê? Uma conversa com o conselho, que é exatamente o quê? Com a sociedade civil também, beleza? Então, nós temos a CAISAN. Nós temos a CAISAN, que é a Câmara Interministerial de Segurança Alimentar, né? A articulação de setores do governo para a realização do direito humano à alimentação adequada e a garantia da segurança alimentar e nutricional, não é isso? Então, competências. Elaborar, coordenar, avaliar e monitorar as políticas de segurança alimentar e nutricional, não é isso? Fazendo interlocução com quem? Com o CONSEA. Então, eu trouxe para vocês aqui, gente, os principais marcos legais da implementação do direito humano à alimentação adequada. Vamos lembrar que lá em 1992, com colo ainda, tá, gente? É ratificado o decreto 591, né? Que ratifica o decreto do Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Em 2006, pela lei 11.346, nós temos a LOSAN. Mais uma vez eu lembro. Lembra da lei Maria da Penha, 11.340, para você gravar na hora da prova, tá, gente? Em 2007, nós temos o decreto 6.272, que cria o CONSEA, e o decreto 6.283, que cria a CAISAN. CONSEA, ele possui dois textos da sociedade civil e um texto de quem? Gente, representante de Estado, de governo. A CAISAN é uma Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional, de que é de governo aonde vai se discutir a política ali de forma intersetorial, né? Em 2010, nós temos a Emenda Constitucional nº 64, com direito à alimentação, isso? E aí vem o decreto 7.282, que vai criar o quê, gente? O PENSAN, Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, e onde se cria também os parâmetros para a elaboração do Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. E no caso de federal, o Plano Distrital de Segurança Alimentar e Nutricional, que mais uma vez aqui eu dou o creche para a minha amiga Bianca Lazzarini, né? E em 2011, nós temos aí o primeiro Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, com as resoluções, desculpa, os primeiros parâmetros, com a resolução nº 9 e adesão ao CISAN. Gente, os Estados, eles têm que fazer o quê, né? Eles têm que se aderirem ao CISAN, ninguém é obrigado a aderir, tá certo? Ó, mas calma lá, eu quero participar, é interessante eu participar da política, é interessante eu não ficar fora da política. Aí se eu ficar, a primeira coisa é que a sua sociedade vai reclamar, a sua comunidade vai reclamar. E a segunda coisa vai ser o quê? Você pode perder recursos também. Vamos ver como é que isso funciona, tá? É o seguinte, ó, aqui eu tenho uma evolução de como que aconteceu, né, as Conferências de Segurança Alimentar e Nutricional. Então, ampliando a tela pra você, em 1986, isso mesmo, governo Sarney, nós tivemos a oitava Conferência Nacional de Saúde. E dentro da oitava Conferência Nacional de Saúde, nós tivemos o quê? De uma discussão sobre alimentação como direito e dever do Estado. Tá certo? Isso já foi colocado lá atrás. Em 1994, nós vamos ter a primeira Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Tá? Colocando realmente a questão da fome como uma questão nacional. E vamos lembrar de Betinho de Souza e companhia. Em 2004, tá? Dez anos depois, nós vamos ter a segunda Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, a construção da Política Nacional de Segurança, que vai ser aonde, gente? Em Olinda, no Pernambuco. Minha doce Olinda, né, que faz tempo que eu não visito, né? Então, você tem ali, né, a Praia de Boa Viagem, companhia e tal, né? Então, você tem, gente, a construção da Política Nacional de Segurança Alimentar, que vai ser nessa segunda Conferência. A terceira Conferência já acontece em 2007, né? Com o título Por um Desenvolvimento Sustentável com Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional em Fortaleza, né? Fortaleza que passa por uns perrengues agora, né? Em 2011, nós tivemos a quarta Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que acontece em Salvador, na Bahia, com a alimentação adequada e saudável e direitos de todos. E nós vamos para 2015, onde, no Centro de Convenções Ulisses e Guimarães, realizamos, ao Distrito Federal, nós realizamos a quinta Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, né? Foi uma correria, né, porque até é uma briga que eu tenho, né, porque o governo entra e já entra tendo que fazer uma conferência, tá? Seja as pré-conferências distritais, tá? As locais, as distrital, tá? E aí você participar da nacional. Então, esse é um grande problema, porque o governo entra e já entra tendo que fazer isso. Eu sempre falo que deveria ser o quê? Pelo menos no segundo ano de mandato desse novo governo, que daria tempo de preparar e tal. Mas ficando logo no primeiro, realmente ficou muito corrido, mas nós conseguimos, mesmo assim, com a equipe excelente, né, com a participação do Conceia, Caizan, né, e toda a equipe da Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional, contando com o apoio de toda a SEDESTMID na época, o que acontece? A gente conseguiu, realmente, realizar a quinta Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que foi no Distrito Federal. Tá certo, gente? Gente, mas a gente tá falando aqui, né, sobre segurança alimentar. Perguntinha, tá, gente? O que é segurança alimentar? Qual é o conceito de segurança alimentar? Isso está no artigo 3º da Lozã, tá? Está lá no artigo 3º da Lozã, que traz Segurança alimentar e nutricional consiste na realização do direito de todos ao acesso regular e permanente à alimentação de qualidade, em quantidade, então, a alimentação de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais. Ou seja, então, as pessoas têm que ter, gente, condições para se alimentar adequadamente, com alimento de qualidade, em quantidade suficiente, e que pra isso ele não tenha que fazer o quê? Não tenha que abrir mão, por exemplo, de uma moradia, tá? Então, o que é uma necessidade essencial aqui de higiene, tendo como práticas alimentares para o motor de saúde, que respeita a diversidade cultural. Gente, isso aqui é muito importante, tá? Ó, esse conceito, ele é muito importante. Vou voltar a falar com vocês. Tá? Segurança alimentar, ele visa alimentos em qualidade, em quantidade suficiente, que essa pessoa, pra conseguir isso, não tenha que abrir mão de outras questões essenciais, como, por exemplo, remédio, como, por exemplo, gente, questão de higiene, tendo como base práticas alimentares, o motor de saúde, ou seja, você vai se alimentar pensando na melhor qualidade de saúde aqui, respeitando a diversidade cultural. Então, a alimentação, gente, ela tá muito ligada com a questão cultural, tá certo? Então, você, por exemplo, você vai querer levar piqui, tá, gente, pro sul? Não vai dar. Não vai dar. Eu até já tentei. Até já tentei. Tá certo? Até pé de piqui no sul. Em Santa Catarina eu já plantei, diga de passagem. Tá certo? Tá, eu tenho uma chacrazinha lá também. Eu fiz o quê? Já plantei meu pé de piqui lá, que vamos ver se vai dar. Tá? Mas não dá. Não é do gosto das pessoas, não é cultural. Lá é o pinhão. Tá certo? Que início a gente também não gosta muito, não. Mas depois a gente passa a adquirir. Tá certo? É essa a ideia. Tá? É a mesma coisa de você pegar o chimarrão e levar pro nortista. Tá? Você levar pro nordeste é complicado. Então, você tem que respeitar a diversidade cultural, aqui no caso. E mais ainda, tá, gente, que seja ambientalmente, tá, correta. Tá certo? Ou seja, você tem que respeitar o meio ambiente. Não é isso, gente? E que seja ambientalmente, culturalmente, economicamente sustentável. Ou seja, respeitando o meio ambiente. Então, esse é o conceito de segurança alimentar e nutricional grave. Tá? Importante. Tá? Alimentação adequada, em quantidade suficiente, sem comprometer, tá, gente? Gente, a capacidade de realizar outras questões fundamentais, como higiene, por exemplo. Tá, gente? Alimentação como promotora pra saúde, né? Mais ainda. Tá certo? Que respeite essa diversidade cultural e que seja ambientalmente, cultural, economicamente e socialmente sustentável. Beleza? Então, isso é importante. E aí, sim, você vai ter a implementação do CISAM, tá? O que é o CISAM, tá, gente? Que é o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, né? Sistema previsto na Lozã, com o objetivo de formular e implementar políticas e plano de segurança alimentar e nutricional. E assegurar o direito humano à alimentação adequada no Brasil, né? Quais são os princípios do CISAM, tá, gente? Universalidade e equidade no acesso à alimentação adequada, sem qualquer espécie de discriminação. Então, nós trazemos o quê, gente? Que dentro do Sistema de Segurança Alimentar, todos, independente de classe social, credo, cor, raça, onde mora, tem que ter o quê, gente? O direito é uma alimentação adequada, tá, certo? Então, isso aqui, sem qualquer discriminação, né? Preservação da autonomia e respeito à dignidade das pessoas, tá? Então, esse também é o quê, gente? É um princípio. Participação social na formulação, execução, acompanhamento, monitoramento e controle das políticas e dos planos de segurança alimentar e nutricional em todas as esferas de governo. Então, a sociedade, ela tem que fazer o quê? Ela tem que estar participando, tá? Mais um detalhe interessante, transparência dos programas, das ações, dos recursos públicos e privados e dos critérios para a sua concessão, tá? Ó, isso aqui é extremamente importante. Inclusive, quando você vai implementar, você tem resistência da própria sociedade. Por conta caso real pra você, tá certo? Quando eu assumi o cargo, por exemplo, de subsecretário de segurança alimentar e nutricional, olha o que acontecia. A subsecretaria, ela comprava algo em torno de 5 mil cestas emergenciais. Vamos lembrar, gente, que tem uma evolução da política. Como é que deu essa evolução? A evolução lá atrás, você entregava a cesta das pessoas. Depois, com o governo Lula, passou a fazer o quê? Você dá o dinheiro pra pessoa comprar. Ela tem autonomia, é cidadã. Ela não tem que só receber o que lhe é dado, tá certo? E aí, depois, você passa o quê? Então, se a pessoa tem o Bolsa Família, ela passa a ter um programa chamado Cesta Emergencial aqui no DF. Onde a cesta, ela não é contínua. Onde a cesta, ela não é limitada a 3, como as pessoas, muitas pessoas pensam aí, tá? Porque as pessoas frequentam os CRAS, os CREAS, tá certo? E as pessoas falam de forma equivocada. Ela é o quê? Uma cesta emergencial. Se naquele instante a família está passando por emergência. Ela pode estar recebendo o benefício do Estado, mas atrasou, tá certo? Pô, mas naquele mês alguém adoeceu, teve que gastar um pouco mais com saúde com alguém. Tá? Então, vai faltar alimento. Então, ela vai no CRAS, tá certo? E vai solicitar naquele mês uma cesta emergencial, tá certo? Mas olha o problema que nós enfrentávamos, tá? Assim, eu contando pra vocês como é que se dá a política e pra você ver o que é a transparência. E como que é difícil combater certos privilégios. O que acontecia, tá certo? Quando eu cheguei, você tinha um contrato aonde o Estado, o governo central, comprava 5 mil cestas emergenciais. Mas o contrato pra entregar a cesta eram só 2.500. Essa é a verdade. Ué, professor, como assim? É, como é que alguém consegue, tá certo, fazer isso? Ministério Público, tiver assistindo minha aula, tô contando isso aqui em público e a primeira vez. Pode, vai lá atrás, busque responsável. Tô falando isso, tá? O que acontece? Era 5 mil compras pra 2.500 entregas. Ué, mas como assim? Ah, é, porque quem sentava na cadeira, não sei quem sentava ou alguns que sentavam, fazia o quê? Pegava 2.500 e mandava entregar conforme a solicitação do CRAS. E outro 2.500, era entregue a revelia para entidades, tá certo? Então, por exemplo, eu cheguei lá e vi isso acontecer, né? O pessoal veio e falou, não, aqui não funciona mais assim. Então, um líder, por exemplo, de movimento da Sem Terra, tá fazendo o quê? Não, eu quero vir aqui buscar 300 cestas. Ah, não, porque antigamente o gestor liberava, ele levava o caminhão, pegava 300 cestas e levava e entregava pra quem quiser. Cadê a transparência aí? Vendia? Não vendia? Cadê a transparência? Qual era o critério pra conceder? Tá? E eu tô falando um aqui, não era só esse não, você tinha vários grupos que recebia dessa forma. E quantas denúncias não tiveram de fazer o quê? Eu falei, ô, calma lá, tá, só recebia cesta se tivesse campanha pra fulano de tal. Era mais ou menos nessa linha. Eu sei o que eu tô falando aqui, eu sei que isso é, 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 isso é até perigoso de falar, mas eu tenho consciência disso, tá, que a gente fez um trabalho bem feito. Então, o que acontece? Tá, cheguei e falei, não, agora acabou essa brincadeira. Agora quem tem o poder pra conceder, o profissional competente pra isso, é quem? É o responsável lá na ponta do CRAS. Ah, mas eu quero levar lá pra minha comunidade. Você quer fazer o bem com a sua comunidade? Você pega a sua comunidade e leva até o CRAS, pra que ela possa ser atendida. Você não tem que se fazer em cima da política de Estado. Essa é a verdade, tá certo? E por isso, então, nós começamos a fazer o quê? Pelo CRAS. Inicialmente, nós tivemos um problema muito sério, que a gente não conseguia entregar as outras 2.500. Então, os gerentes que trabalhavam comigo, o Alberto, que trabalhou comigo lá, faziam mutirões pra gente conseguir entregar. Até que a gente conseguiu, com muito esforço, e porque a licitação não se faz da noite pro dia, conseguir, e hoje, felizmente, assim, no Distrito Federal está, a gente conseguiu comprar, já prevendo, tem que ter que ver o futuro, já prevendo a crise econômica, já prevendo que as pessoas precisariam mais, nós fizemos licitação pra comprar 8.000 cestas, e com 8.000 entregas. Então, não tem mais atraso. Então, os pessoal dos CRAS, que estão aí nos CRAS, você que tá no CRAS nível técnico, que tá indo para nível superior agora, tá certo? Sabe disso, que melhorou bastante a vida aí, em função de quê? Dessa licitação nós fizemos, tá? Onde? Você, do CRAS, é o único responsável, tá? E o único competente, para poder avaliar a situação das pessoas, se elas precisam ou não da cesta, e você sabe que agora a cesta está chegando em dias. Por quê? Porque a gente conseguiu equacionar essas 8.000 cestas que a gente conseguiu colocar no sistema, com 8.000 entregas, e colocamos tudo no sistema, tá? A gente podendo ser auditado. Então, o Ministério Público ficou tranquilo com isso, tá certo? Mas nós fizemos isso, porque antes não era tão transparente assim. Então, olha só, gente, é um critério do CISAM, é o quê? É a transparência dos programas, das ações e dos recursos públicos, porque o recurso é público, de um centavo a um trilhão é público, tá certo, gente? E aí você faz o quê? Tem que trazer essa transparência e os critérios para a sua concessão, tá? A população tem que estar o quê, gente? Ciente disso, né? Só um desabafo, eu lembro quando um representante da sociedade, né, não vou falar aqui nem de qual área, fui lá pedir, né, ah, eu queria levar uma cesta para entregar para uma mulher lá, tal, para uma mãe, né, que cuida da filha sozinha, não tem a participação, né, do genitor, tal, eu falei assim, mas por que você quer levar? Ah, porque eu atendo ela, tal, eu falei, mas calma lá, essa criança, ela tem um filho, é isso? Essa criança, quem matriculou na escola foi a mãe, quem é que leva no posto de saúde? A mãe. Ah, então por que você tem que levar a cesta? Pegue a mãe, leva no CRAS, e esse CRAS vai fazer o quê? Vai conceder a cesta, a gente manda entregar na casa dela. A pessoa não tem que se fazer em cima da política de Estado. E esse critério tem que ser transparente, tem que ser igual para todos, sem farvôzinho aí, tá? É assim que se faz uma política séria, é assim que se faz um país sério, tá certo? Eu sei as ameaças de morte que eu recebi, mas nós fizemos o que é certo, porque o certo é fazer a coisa certa, não é verdade? Gente, e quais são as diretrizes para o CISAM, tá certo? Então, orientações, diretrizes para se cansar a um determinado objetivo. Artigo 9. O CISAM tem como base a seguinte diretriz, promover a intersetorialidade das políticas, programas e ações governamentais e não governamentais, tá certo? Ou seja, você tem que trazer os diversos atores, como eu falei. Decentralização das ações e articulação em regime de colaboração entre as esferas do governo, tá? As várias secretarias, tá gente? E inclusive a sociedade civil. Monitoramento da situação alimentar e nutricional, visando a subsidiar o ciclo de gestão das políticas para as áreas nas diferentes esferas de governo. Então tem que estar monitorando, tem que se fazer em pesquisa, principalmente nas escolas, os postos de saúde. Conjugação de medidas diretas e imediatas de garantias de acesso à alimentação adequada, com ações que ampliam a capacidade de subsistência autônoma da população. Então não é só levar essa alimentação, é garantir que essas pessoas consigam elas próprias gerar a sua alimentação, né? Articulação entre orçamento e gestão e estímulo ao desenvolvimento de pesquisas e a capacitação de recursos humanos, tá? Então isso aí são o que, gente? São diretrizes, no caso, não é isso? A coordenação do CISAM fica a cargo de quem, gente? Vai ficar a cargo dos dois órgãos, né? Da CAISAM, que é órgão de governo, com quem? Gente, com o CONCEIA, que é dois terços da sociedade civil e um terço de participação de governo, no caso. Não é isso? Orçamento do CISAM, tá, gente? O orçamento tem que ser protegido contra cortes e continuos de orçamento. Isso mesmo, tá? O orçamento do CISAM, ele não pode sofrer cortes, ele não pode falar assim, ah, nós temos que levar para tal lugar, tal lugar para pagar juros. Não pode. Ele é fundamental aqui. O Estado tem que demonstrar que tem aplicado o máximo de recursos disponíveis para a promoção de direitos humanos, a alimentação adequada, o combate à fome e a eliminação da pobreza. Isso são princípios orientadores, né? Realização progressiva do direito humano à alimentação adequada. E toda vez, gente, eu podia falar DHA. Eu falo para quê? Para que você possa gravar realmente, tá? Foco nas populações vulneráveis e na não discriminação. Transparência e acesso irrestrito aos dados e métodos adotados. Transparência. Isso aqui, ó, é demais. Transparência, tá? Irrestrito aos métodos adotados. Enfoque da universalização e da indivisibilidade de direitos, tá? Então, você não pode reduzir direitos a todos e não tem direito pela metade. Ampla participação social. Não regressão de resultados positivos, tá? O que a gente conseguiu implementar de positivo não pode voltar. Responsabilização dos setores que integram o CISAM, tá? Então, gente, como é que se faz adesão ao CISAM? É o seguinte, foi criado o CISAM. Tá? E o decreto 7.272 institui a Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, não é isso? De 2010. E aí você tem o quê, gente? Como é que é feito isso, tá? Você tem o CISAM. E os estados, municípios, institutores, vai aderir, tá? Vai falar assim, ó, eu quero participar. E como é que ele vai aderir? É simples, tá? A adesão ao sistema. Você chega lá e solicita. Mas para solicitar, você vai ter que fazer o quê? Vai ter que consolidar o Conselho e a CAISAM nos estados ou no Distrito Federal. Elaborar os planos de segurança alimentar e nutricional. É isso? E aí toda vez que eu falo de planos de segurança alimentar e nutricional, eu vou dar o crédito sempre para a senhora Bianca Lazzarini, né? E incentivar o quê, gente? No caso dos estados, incentivar os municípios a fazerem a mesma coisa. Os municípios. Criar os conselhos e as CAISAMs municipais. Elaborar os planos de segurança alimentar e municipal. E organizar a adesão ao sistema. A União fez o quê? Ela criou o sistema por lei. Criou o Conselho e a CAISAM por lei. Elaborou o Plano Nacional de Segurança Alimentar. E regulamentou as condições para adesão ao sistema. E aí sim vai fazer o quê? Vai aderir ao sistema, no caso aqui. Então vamos lá, gente. Você tem a Conselho e a CAISAM consolidada. Mais o Plano, isso é igual o quê? Adesão ao CISAM. Tá certo? Então é isso. Então você tem o quê? Você tem consolidou o Conselho, consolidou a CAISAM. Mais o Plano, você fez o quê? Você já está fazendo parte do CISAM. Ah, tá, professor. Mas qual é a vantagem de fazer parte? Além de você levar essa melhor qualidade para a sua população, tá? E atender aos anseios da população. E vamos lembrar que direito à alimentação é o direito social colocado na Constituição pela Emenda Constitucional nº 64 em 2010, tá certo? Você tem o quê mais ainda, gente? Você ainda tem algumas vantagens. O Estado que fizer o quê? Que participar da adesão. Olha lá, o artigo 1º da Resolução nº 9 determina que os Estados e o DF e os municípios que aderiram ao CISAM farão jus segundo suas características e de acordo com os resultados da execução de programas de ações de segurança alimentar e nutricional. Na sua esfera, ao recebimento de recursos em regime de cofinanciamento para apoio e aperfeiçoamento da gestão de seus planos de segurança alimentar e nutricional. Isso mesmo. Então, quem fizer parte vai ter o quê, gente? Vai receber um dinheirinho. Não é muita coisa não, tá? Vai dar em torno de 150 mil, 100 mil. Depende da população, tá? O Distrito Federal já recebeu acumulada aí, né, ao longo desses anos todos, algo em torno de 800 mil, 900 mil, não chega a um milhão de reais, tá? Mas você vai ter o quê? Você tem essa verba até para fazer as conferências, fazer as pré-conferências, tá? Comprar material, tem uma série de coisas aí, né? Então, não é para você implementar a política em si, mas para você preparar tudo isso. Então, recebe esse recurso, tá, gente? Além disso, receber pontuação extras em chamadas públicas para descentralização de recursos federais. Quando a digital prevê pontuação extras com o CISAM. Como é que funciona isso, gente? Vai ter uma chamada pública, o governo federal fala assim, ó, vamos mandar dinheiro, vamos implementar tal coisa, os municípios vão entrar aqui. Eles vão entrar com determinada pontuação. Ah, mas quem tiver implementado o CISAM, faz o quê? Ganha pontuação a mais, sai na frente. Então, é um critério a mais ali. Então, é vantajoso no caso, beleza? Ainda tem o quê? Estarão aptos a receber recursos para a realização das conferências de segurança alimentar e nutricional. Por que isso? Porque se você está implementando o CISAM, então você vai receber esse recurso no caso. Beleza aí, gente? Tranquilo, tá? Nós temos que falar de todo o projeto ainda da Política Nacional de Alimentação e Nutrição, o PENAM, que está lá no seu edital, não é verdade? Mas para falar disso, a gente faz o quê, gente? A gente vai para o intervalozinho e fala já já, tá certo? Já já a gente volta falando disso aí, beleza? Beleza? E aí E aí